Oi pessoal, hoje é sábado, estou aqui praticamente nos finais aqui do cabelo, que é pranchando Hoje é sábado, dia 20 de abril já, gente, né? O mês tá voando E eu já comecei o vídeo aqui falando com vocês, por quê, gente? Sim, vou começar mais um vídeo Gravar um pouquinho hoje e amanhã pra vocês, gravar o final de semana Por quê? Vamos para um show hoje novamente Vamos com um casal de amigo nosso, que vocês já viram aqui no canal, né? Já teve um show aqui que eu fui do Maurício Manieri e foi com eles, né? E aí eles perguntaram se a gente queria ir nesse também Esse show, gente, é do José Augusto, tá? José Augusto e aí acho que vai estar o Yahoo também, gente É pra quem das antigas vai saber O José Augusto não é muito da minha época, não Mas a minha avó, lembro da minha avó Falava muito dele, que gostava muito do José Augusto E lembro também por conta da novela Barriga de Aluguel, que também não é ainda da minha época Mas eu lembro dessa novela depois, né? Lembro de passar na casa, né? Da minha avó, dos meus avós, assim, assistindo E aí lembro que tinha a música do José Augusto nessa novela Então eu conheço algumas até então, né? E aí resolvemos ir, gente, né? Quando ela chamou, falou com a minha esposa Eu falei, ah, amor, então vamos, né? Porque a gente praticamente também... É bom esse nosso de ser em casais, né? Também, como eu falo com vocês A gente faz praticamente tudo em família E agora, ultimamente, eu até falei isso no canal com vocês, né? Que a gente tá conseguindo sair até mais, assim É, em casal, né? A gente tá conseguindo Porque agora as crianças já estão tudo grandes Né? Aí a gente faz também, tá, gente? Claro, né? Programa com eles também Né? E... Mas show, assim, né, gente? E dá mais que as crianças nem gostam, tipo, né? Praticamente Então eles ficam Aí minha prima fica aqui Aí minha tia vem aqui Né? Como eu já falei com vocês Eu acho que teve o show aí do... Do Roupa Nova E aí eu até falei Falei a minha rotina antes do show A mesma coisa, tá, gente? Inclusive, eu tô fazendo até a mesma comidinha Do show do Roupa Nova Que é o frango assado com batata Tá? Que é o frango peito Tá? É o peito E aí eu faço ele assado no forno Corto uns pedaços grandinhos, né? E boto no forno com batata Inclusive, eu acho que já está pronto Então a gente já vai praticamente almoçar Agora são... Vai dar uma hora, gente Já da tarde, né? Aí eu já fiz o arrozinho Eu vou só temperar uma saladinha Pra mim, pro meu filho Que ele disse que quer Porque assim, o frango já tem a batata, né? Então nem precisava se não quisesse Gente, eu tô falando com vocês e olhando pra cá Porque aí eu já tô finalizando aqui Pra poder a gente almoçar Todo mundo junto, né? E aí eu já fiz pra ficar pra janta Da outra vez Eu deixei pra assar Depois Mas dessa vez eu falei Quer saber? Minha filha falou Não, mãe Faz tudo junto Então eu já tô fazendo tudo Juntinho, sabe? E aí mais tarde é só esquentar Não tem problema também, não Ele falou Não, mãe Faz tudo mesmo E mais tarde eles colocam no prato E esquenta no micro-ondas Entendeu? Então não tem problema não Pá, gente Então é isso Então eu tô começando Mais um vídeo Né? Do nosso final de semana Então eu vou tentar, tipo Gravar o máximo que eu puder Hoje lá E de repente gravo um pouquinho Amanhã também Porque como eu falei com vocês, né? A Janinha sempre gosta de Que eu grave, assim Ela arrumada Ela gosta, gente De mostrar, né? Quando ela tá arrumadinha Pra ir à igreja, né? Enfim E aí é isso Então hoje vai ser nossa saída aí Em casal Com nossos amigos Olha aí, ó, gente Falando com o cabelo na frente Com o casal De amigos nossos, né? De anos já Então eu vou gravar um pouquinho Quando eu for me arrumar O cabelo nem, gente Já mostrei pra caramba aqui Pra vocês, né? Eu hoje fiz um Outro cronograma Eu tenho que tirar as pontas, ó Eu não vou tirar hoje, não Fiz outro cronograma Aí terminei Passei isso aqui, ó Pra poder passar Sequei, na verdade De cabelo E agora eu tô finalizando Com a prancha Tá bom, gente? Então é isso Bora pra mais um vídeo O vídeo aí do nosso final de semana Gravar um pouquinho lá do show Tento gravar Vamos ver Durante Quando eu chegar Ou amanhã Enfim Vou gravar um pouquinho De hoje e amanhã Pra vocês E eu espero muito Que vocês gostem, gente Tá bom? Depois eu mostro lá o almoço Vou finalizar aqui logo Pra gente poder almoçar Eu mostro lá pra vocês A comidinha Tá? E depois o look aí De hoje Dá pra gente ir pro show lá Do José Augusto Do Yahoo Tá bom, gente? Então é isso Bora lá pra mais um vídeo A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire Gente, meu cabelo bebe óleo, tá? Por isso que vocês estão vendo Eu passar assim duas vezes Aí parece que ele vai ficar Meio pesado de óleo, né? Ó, ficou virado assim Ficar bonito Mas não vai ficar não, tá? Daqui a pouco Seca tudinho Ele bebe muito, muito óleo E eu vou colocar a touca De cetim, tá? Eu ainda vou almoçar Né? Então Vou colocar a touquinha ainda Aí passei o olhinho E vou Colocar a touca Não vou prender com nada Tem até a xixinha Que eu mostrei pra você Que veio de cetim também Mas Eu até mostrei, né? Só que agora não tá aqui não Pra mostrar Mas é do mesmo material, ó Da touquinha Que eu mostrei pra vocês Aí vou botar ele aqui atrás Só Deixa eu mostrar pra vocês Essa franjinha aqui Que eu não uso pra frente, né, gente? Falei que eu fiz uma franja Mas só pra Fazer graça Olhando pra Jogando assim pro lado Que aí já muda, né? Ah, gente Eu só assim Me deu vontade Peguei e cortei Né? O cabelo tá bem bonito Ficou bonito aqui Com as pontas mais viradas Aí deixa eu colocar aqui A touca, tá? Vou virar aqui Pra vocês verem Como é que geralmente eu faço É só Botar pra cima O cabelo Só joguei o cabelo aqui dentro Vocês viram? Só isso Mais nada Que aí, né? Já não vai ficar Bagunçando Vou Almoçar Né? Consegui almoçar E o cabelo vai tá Protegido Quase que não sai, né? Protegido aqui, ó Depois é só na hora Que eu for me arrumar Que eu tiver Meio pronta Né? Aí eu Solto O O cabelo Aí, viu? É isso, gente Vou deixar aqui assim, ó Aí agora eu vou lá almoçar Vou mostrar pra vocês lá Comidinha Né? Franguinho Como eu falei Foi só o franguinho e arroz Porque o franguinho já tá com batata Como eu falei Só que eu vou fazer uma saladinha Acho que de alface Meu filho também pediu Acho que eu falei com vocês, né? É isso, gente Né? Ficou uns cabelinhos aqui Que eu tô tentando colocar pra dentro Acho que foi agora Tá? É isso Bora almoçar Gente Já almocei Esqueci de mostrar, né? Foi Tinha sempre aqui atrás de mim, ó Mudou a mãe Vai tomar um banho Sempre deixa ela penteadinha Né, filhota? É Vai botar manguinha Ela quer botar manguinha Gente, ó Fiz minhas unhas Eu mostrando por aqui Fiz as unhas aqui, ó Tá? Vou no show Ah, ela tá falando que eu vou no show Fiz as unhas Tinha feito ontem Aí o cabelo Fiz hoje, né? Ajeitei tudinho Entendeu? E a roupa já tá aqui separada Opa Deixa eu tirar a calcinha Aí, ó Gente, comprei esse conjunto Sempre o brilho, né? Que eu amo Ele é um cropped Mas assim A calça, ela é tão alta E o cropped Acabou ficando, sabe? Na mesma altura, assim Da cintura Então parece uma blusinha E ela é calça pantalona Sabe? Assim, ó Largona Ai, gente Eu amo essas calças largona Ela, o tecido dela É brilhoso Tô vendo, ó Mas ela tem tipo um forro Por dentro, entendeu? Principalmente aqui nessa parte E o top Tem um bojo também Com forro Então, sabe? Coloca ela Não precisa de sutiã Nem nada Encosta aí, filha Por causa do barulho Lá da sala Tá muito barulho Aí comprei, né? Tava com mó medo, gente Lembra que eu falo com vocês Que o mercado livre Tem que comprar maior Tem que fechar, filha Aí não tinha GG Porque geralmente O mercado livre Eu compro sempre a mais Comprei o G Me arrisquei Porque as medidas Lá do G, gente É bem menos do que tá Por isso que eu falei Às vezes a gente Não sei se Tem que sempre Sempre seguir as medidas Lá tem As medidas eram bem abaixo Das minhas medidas E deu, gente Ficou super de boa Deu certinho, sabe? Perfeito Sem ficar apertada Nem nada Então é o que eu falo Às vezes nem sempre A medida vale, né? Aí vou colocar Gente, o tempo Tá meio esquisitinho Sabe? Meio estranho Então tô com esse coletinho E quem acompanhou Sabe que eu comprei também No mercado livre Já tem um tempo Que eu usei no show Do Fábio Júnior Que meu vestido também Tinha isso de ser de alça Né? Assim, de alcinha E aí como era vestido Eu não queria ir com o ombro de fora Perna de fora Aqui ainda é calça Então eu não ligo De tá aqui de fora Aí quando eu tô aqui de fora Eu tampo aqui Eu até falei sobre isso Eu gosto assim Então Só que com esse tempo Por via das dúvidas Eu vou colocar isso aqui por cima Ó Vou ver se vai ficar bom Mas ficando ou não Eu não tenho outra opção Né? Porque a minha opção É usar somente isso Mas com esse tempo E meu esposo falou Mô, leva Né? Qualquer coisa pode tirar lá Deixar penduradinha na cadeira, né? Porque também pra ficar assim O tempo vai que esfria, né? É bem assim É distante lá Pra quem aqui do Rio conhece, né? Lá na Barra da Tijuca Eu só esqueci o nome do lugar Chegando lá eu mostro pra vocês Então Geralmente pra lá Costuma até ser mais friozinho, né? E aí, gente Vou com esse sapato Que eu também já tinha comprado No Mercado Livre há um tempo, ó Da Visano Ele é assim Ponta Ó Deixa eu mostrar assim O salto Tá vendo? O salto é bem altinho, ó Mas ele é mais grossinho E ele tem Então vai, filha Deixa só a mamãe encostar aqui Já, já Vamos tomar banho O saltinho Aqui na frente, ó Bico fino Gente, só dá pra usar assim Quando eu vou à igreja Que vai ficar sentada Pra ir lá no churro Que vai ficar sentada Porque é mesa, né? Senão não dá, gente Você fica assim, ó Bem em pé, então E aí, vou colocar com ele Porque essa calça tampou Meu pé passou, sabe? E aí, pra não ficar arrastando muito Eu tenho que colocar salto E eu sempre uso botinha Botinha, botinha E eu fui ver que esse sapato Eu quase não uso Então hoje eu vou aproveitar Pra usar ele E minha bolsinha, gente Eu ia usar uma Que eu já mostrei Essa aqui Acho que eu nem mostrei pra vocês Eu comprei aí também No Mercado Livre Look de Mercado Livre Tá vendo, gente? Praticamente tudo, ó Que tá aqui é Mercado Livre Comprei essa bolsa Tem pouco tempo, gente Maravilhosa Minha carteira Eu tenho um chiclete, né? Vou botar um batom Tá vendo, ó? Ela é toda durinha Gente, ela parece aquele Da sandália Das Melissa Gente, cheirosa Cheirosa Aí vou usar ela Porque ela é toda pretinha E aí dá Vou colocar celular ainda Aí eu comprei esse batom Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui, ó Esses dois São batons da Avon Comprei com quem faz a minha unha, tá? Que ela vende Avon, ó Da Power Stay, né? Comprei o vermelho Ó E esse vinhozinho aqui Hoje combina mais com esse vinho, né? O tom mais escuro Que eu gosto E guardo o vermelho Ele, gente Eu passei pra testar a noite Ficou até no outro dia Eu dormi Acordei Tava de batom Ele fica Aqueles batons de 24 horas Né? Achei bem legal Aí já peguei dois com ela Que eu gosto, né? E aí é isso, gente Eu vou Tomar um banho Tá? Já tô praticamente, ó Aqui, pronta E já fazer uma maquiagenzinha Começar com a maquiagenzinha Porque são 12h34 E a gente quer sair daqui Pra casa da minha amiga Umas 15h pras 5h, né? Porque aí a gente vai deixar o carro Na casa dela Né? E aí a gente vai com eles No carro Do nosso amigo Do esposo dela Entendeu? Basicamente a mesma coisa Que fizemos no outro show Né? E é isso, gente Tá? Então eu vou cuidar Da minha filhota agora Todo mundo já almoçou E vou cuidar da filhota Pra depois eu começar A fazer a makezinha aqui E aí já mostrar pra vocês O look Two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed The glass so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Pour thoughts from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Moonlight, summer sky It was the best we ever had And we're gonna be And we're gonna be And we'll stay on the river We'll never have regrets We wanna chase the night Wanna dance to the night Pull thoughts from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know We're gonna be We're gonna be We're gonna be Qualestage I'm gonna be Qualestage Here 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 Barra There are the things I want to know Secret Secret Start In your heart So slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go It's true Come on Come on And I feel it Let's go Let's go E a RON completando 35 anos de carreira, muitos temas em novela e a gente vai tocar alguns aqui agora que vocês com certeza vão cantar com a gente. Essa noite é pra você dançar, se divertir e amar. Valeu! Música 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 Música